A Petrobras tem reduzido pela segunda vez consecutiva o valor do diesel. Roger, o consumidor já pode sentir isso no bolso, nas bombas? O consumidor já consegue sentir os efeitos da redução a partir dessa sexta-feira, que os produtos que foram comprados a partir dessa sexta já sofrem redução. As distribuidoras estão passando para nós, revendedores, e nós consecutivamente estamos passando para os consumidores finais. O preço do combustível é considerado com paridade internacional. Infelizmente o diesel ainda está em disparidade. Hoje o nosso produto diesel é mais caro que a gasolina, coisa que praticamente nunca ocorreu. A gente espera que volte ao normal, que a gente necessita também do diesel. O agricultor precisa do diesel, o transporte precisa do diesel. E vamos com fé que o diesel vai voltar ao normal e assim volta a ser mais barato que a gasolina em breve. E você acha que já é um preço considerável para os clientes? Bom, ainda não é considerável, porque a diferença do diesel e da gasolina está em quase R$ 1,00, uma pela outra. E a gente não quer isso, porque isso é ruim para todo mundo, é ruim para o consumidor, é ruim quando chega na prateleira do supermercado, porque a maioria dos produtos necessita de transporte. E o diesel está no alto, praticamente tudo está alto também. O valor passou de R$ 5,41 para R$ 5,19 por litro. Uma redução de R$ 0,22 por litro ou queda de 4%. O anúncio vem uma semana após a estatal cortar R$ 0,20, ou 3,5% o preço do litro do combustível. A petroleira justificou a queda com os preços de referência dos combustíveis no mercado global, que se estabilizaram em patamar inferior para o diesel. Queda que a gente teve no mês de agosto. Espero que esse mês ainda ocorra mais queda em todos os produtos, não só no diesel, mas também na gasolina, porque a gasolina é mais barata, o povo começa a andar mais.